No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um modelo da linha X-Metal e esse daqui tem algo a mais, pois também foi utilizado pelo personagem Ciclope no filme X-Men. Sei que toda vez que a gente fala em Ciclope, o primeiro óculos da linha X-Metal que vem em mente é o modelo Juliette. Só que da linha X-Metal, o Ciclope não usou apenas o modelo Juliette, usou também esse modelo que eu vou mostrar pra vocês, que é o modelo Fenne. Nos três primeiros filmes, o personagem Ciclope aparece utilizando óculos da linha X-Metal, só que no primeiro filme ele usa o modelo Juliette. No segundo e terceiro filme ele usa esse modelo que eu vou mostrar pra vocês. Não é nessa mesma Color Ray, o modelo que ele usa aparentemente, às vezes eu acho até que é essa Color Ray, mas pelo que se dá pra ver, é o modelo X-Metal com as lentes rubi. Mas eu vou mostrar pra vocês que algumas imagens aqui, que às vezes, dependendo do ângulo da iluminação, parece ser essa Penne que tem a Color Ray Titânio. E eu vou mostrar agora pra vocês em todos os detalhes. No finalzinho do vídeo eu coloco no rosto, pra vocês terem a ideia de como fica. Pra quem nunca viu esse modelo, vou apresentar aqui agora em todos os detalhes. Começando aqui a apresentação do modelo. Pra quem já acompanha o canal há um tempinho, tá careca de saber como é uma embalagem de X-Metal, mas pra quem caiu aqui pela primeira vez, vamos lá. Parte externa da sobrecaixa. A parte posterior tem aqui alguns números de patente. Essa caixa aqui já foi reutilizada, porque esse modelo é depois dos anos 2000, esse modelo Penne, só que a caixa aqui foi utilizada de 1997, que foram as primeiras caixas do modelo Romeu. Mas isso também é indiferente, só muda ali mesmo o ano. Aqui nessa lateral, o que na verdade serve de lacre, a etiqueta de identificação. Aqui o símbolo da linha X-Metal, silhueta do modelo, nome Penne, frame Titânio e as lentes VR28 Black Region. Vou tirando aqui a parte superior, que seria a sobrecaixa. Fica a caixa e se mantém ainda a etiqueta por conta da lateral. A parte de baixo não tem nada. Só antes de mostrar aqui, pra quem não me acompanha no Instagram, nesse dia de hoje, exatamente hoje que eu tô gravando, na quarta-feira, de terça pra quarta-feira de madrugada, pouco antes, eu ativei uma nova página no Instagram, pra servir de loja oficial aqui do canal. Então, tudo que eu colocar à venda, coisas que eu já traria pra venda, ou itens que eu vou desfazer da minha coleção, colocarei à venda nessa página. Então, é só seguir loja.oistory e tem o meu perfil pessoal, que é o andré11melo, beleza? Deixa os links na descrição, vamos retomar aqui a apresentação. Das medalhas do modelo X-Metal, já acabou rasgando um pouco. Essa é a medalha que eu acho mais bonita. É a única também, que tem uma cor diferente. Essa daqui, do modelo Penny. Na parte posterior, o nome da linha X-Metal, o símbolo da linha X-Metal, a silhueta aqui, a parte frontal da UniEye, ou do headquarter da Oakley. E aqui, o desenhinho Penny. O ano, 2001. E aqui, Mad Science. Um desenho bem legal, que tem várias estampas bem famosas, de camisetas, que quando tem essa estampa, a pessoa pede um valor até mais elevado, por conta da carga histórica que tem esse desenho. Então, essa é uma medalha de Penny. A caixa interna, sem muito segredo também, como eu já mostrei para vocês. Microbag também, nada de especial, papelada simples. Aqui, apoios nasais reservas. Não é o primeiro modelo Penny que eu trago aqui no canal, e que tem aqui na minha coleção. Já havia trazido o modelo Polished, e agora, o modelo Titânio. Colocando só o antigo aqui, para vocês terem uma ideia. A diferença de tonalidade de frame. A de baixo é uma frame polida, Polished. E a de cima, uma frame Titânio. Essa, lentes Black Lidio. E essa é uma VR28 Black Lidio. Vamos apresentar aqui, então, a nova. O modelo é um metal muito próximo do plasma, só que um pouquinho mais fosco, só que diferente do Titânio, que foi utilizado nas primeiras Home 1. Fugiu um pouco da tonalidade, mas essa é a nomenclatura correta. A frame aqui, o que eu havia dito para vocês. Eu gosto bastante desses detalhes aqui de lapidação, apesar dela ser bem pequenininha. Não é o melhor óculos do meu rosto, só que eu acho ele muito, muito, muito bonito. Gosto muito da construção dele. Ponte central muito parecida com o da Juliette mesmo, da Double X. Essa daqui, essa hastezinha aqui, tem uma a mais que às vezes até ajuda na hora da colocação e para preservar a integridade do óculos. Quem acompanha aqui também sabe que toda vez eu falo que todo óculos da linha X-Metal você tem que colocar por cima e tirar por cima, para você não forçar aqui a parte de trás, porque toda a carga vai na ponte central. Porém, esse modelo PN tem um martelinho aqui, então você pode colocar e tirar facilmente pela frente e não vai gastar muito aqui. Pode gastar, pode dar uma cansada aqui nos amortecedores, mas não vai gastar o apoio central aqui da ponte, nem os T-Shocks vão acabar desgastando. Aqui também não tem, por conta das molinhas, não tem aquele regulador, então não tem o que fazer de regulagem de ambos os lados. Na parte interna, desse lado nada escrito, aqui tem um número de série que eu não havia mostrado para vocês ainda na sobrecaixa, mas mostrando aqui que essa está batendo certinho, mostrando que esse óculos veio originalmente de fábrica com essa caixa. Numeração PV, o P significa PN, o V seria referência à lente, VR28, número 16710. Em relação à tonalidade também da frame, como ela é um pouquinho mais fosca, dependendo do ângulo e algumas imagens que eu já vi do Ciclope, parece que ele está usando óculos com essa coloração de frame aqui, porém com as lentes rubi, só que com uma tonalidade mais forte, nem sei se é correto chamar de rubi, mas lembra bastante. A artinha interna aqui também, sem muito segredo, a mesma pinagem da maioria dos óculos da linha X-Metal, borrachas de unobitânia nas duas hastes, no apoio nasal, não tem os reguladores como eu já havia dito para vocês, e os apoios nasais de ambos os lados também. Não sei também se vocês notaram, mas tudo que teria contato com a pele, tem uma peça de borracha, no caso aqui, tem na parte superior das suas orelhas, perto da cabeça, então já tem uma borracha para não dar atrito de metal com a pele, mesma coisa aqui no apoio nasal, então acredito que isso foi de maneira pensada, já que também tem uma das principais características do unobitânio, é de ter uma alta aderência na pele, quando úmida, quando molhada, quando suada, então essa borracha, e esse apoio aqui do nariz, não vai deixar que o seu óculos fique escorregando, mas também não adianta, se ele estiver muito frouxo, ele vai escorregar de toda maneira. Mostrando aqui de maneira completa, então, como ele vinha, como eu sempre faço, dando oportunidade para quem não conseguiu, ver um óculos desse nível, na época, nas lojas, eu mesmo confesso, que só peguei os últimos modelos, e foi a X-Qued, e a Juliette, que acabou sendo o modelo mais comum, mas a grande maioria dos óculos da linha X-Metal, eu também não vi, só vejo agora com os óculos que tem na minha coleção. Aqui de maneira completa, sobrecaixa, caixa papelada, uma medalha bem legal, óculos, micro bag, e agora eu vou colocar no rosto, não só esse modelo, mas também o modelo Poliched. Duas colorades de penne que eu tenho aqui, colocando essa primeira aqui, a Poliched, e como eu disse para vocês, ela tem um martelinho, então não tem problema colocar de frente, que não vai forçar muito a ponte central. Acho bem legal qualquer cor da penne, porque eu gosto muito do detalhe, da lapidação, do metal, de como foi construído, mas, por incrível que pareça, esse daqui é o que eu menos gosto, e é o que eu tenho por mais tempo na minha coleção, que é uma penne Poliched. Gosto, mas não tanto, quanto eu gosto dessa Titânio aqui, mas independente da cor da frame, cor da lente, eu acho todas legais. Essa daqui eu acho também um pouco mais discreto, esse modelo Poliched aqui, eu já acho que fica um pouco chamativo demais, apesar da lente ser bem discreta, a armação acredito que não seja nem um pouco. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, comenta aqui se vocês já conheciam esse tipo de modelo, se vocês gostaram ou não, e lembrando que não só agora o meu perfil pessoal lá no Instagram, onde eu mostro o conteúdo e as coisas da minha coleção, agora também tem o perfil de vendas, loja.ostory, seria aqui como se fosse a loja oficial do canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever também aqui no canal, e até o próximo vídeo.